E aí, galerinha! Tá começando mais... Galerinha, a gente veio trazer pra vocês o novo item aí do Fantasma com efeito, tá? E tá muito top 10 aí, dá pra ver os efeitosinho. E a gente vai ensinar aí como vocês tá pegando esse item aí do Fantasma. Olha como fica legal. E a gente vai entrar aqui, tá? No catálogo, tá? Ali do Roblox, tá? Tu vai lá, peraí. Pronto, tu vai ali digitar na pesquisa, tá? Paranormal, tá? Digita paranormal, parte e start, tá? É isso que a gente vai digitar lá, tá? E a gente vai botar aí pra tá pesquisando, beleza? E pronto, apareceu ali primeiro. A gente clica nele, grátis, obter. E a gente vai tá aí personalizando ele, beleza? E é muito simples. É isso. Gostou, Radassa? Muito legal, muito top, muito 10. A gente vai agora só personalizar aqui, beleza? E pronto, já tá ali o Fantasma na sua cabeça. E ficou muito legal, gostou? Sim! Muito legal, né? Vai colocar no teu também, Radassa? Também. Ah, tá, legal. E é isso, galera. Basicamente, não tem muito o que fazer. É basicamente no catálogo procurar e colocar. E tá aí como fica o efeito lá no jogo, tá? Quando você entra no jogo, fica aí com os efeitosinho soltando. Bem legal. E é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!